O jogo vai atualizado aqui 2 dias e 12 horas, e tem uma coisa que eu quero fazer antes dessa nova atualização. Aqui nos ovos exclusivos que tem tempo limitado, talvez na próxima atualização isso daqui saia. E tem um personagem que é esse personagem aqui de 0.1% de chance, que ele é meio que um personagem secreto. E por que eu falo que ele é um personagem secreto? Porque eu tenho esse personagem de 2.4% de chance, esse daqui. Que no caso é o controller que a gente tem, que ele é um personagem mítico. E depois do mítico vem o que? Secreto família. Então esse personagemzinho é o secreto, porém a chance dele é de 0.1% de chance. E sim família, eu quero tentar pegar ele. Bom, eu consegui comprar cerca de 16 eggzinhos, eu não sei se a gente vai conseguir pegar ele. Mas é um personagem que eu queria muito pegar, porque como aqui fala rapaziada, ele copia as estatísticas do seu melhor guerreiro. Então vamos supor que eu tenho o melhor personagem dentro do jogo, ele vai copiar todas as habilidades. Então ele vai ter a mesma força desse meu personagem. E cara, isso daqui é muito roubado. Por exemplo, o meu personagem mítico aqui, ele dá 6.58 milhões de dano, e ele é o meu personagem mais forte. O segundo dá 294 mil, somente. No caso, se eu pegar esse personagem secreto, ele vai ter o mesmo dano do meu personagem mítico. Então basicamente é isso. E o que que acontece aqui também? Eu vou ativar os boostzinhos aqui ó, 10 minutinhos de luck. Vou ativar também 1 hora de shine boost, pra ver se algum dos personagens vem shine. E vamos torcer que a gente consiga né? Então vamos nessa, vamos ativar aqui os 10 minutos, 1 hora shine. Cara, por favor, que venha um personagem bom. Deixa eu até gastar meu azar aqui nessa loja aqui ó. Deixa eu gastar aqui meu azar aqui. Rodar, vou rodar 6 vai, 6. Deixa eu ver. 1, segundo, 2. 3, ó, por enquanto não vem nem um shine. 3, beleza. 4, 5 e 6, vai só mais 3. Ó, 4, 5, beleza. E o último, 6. Acabou aqui. Ó, veio um lendário aqui. E agora, já vai. 3.200 Robux, família. E vai dar pra gente comprar outro depois desse. Então foi. Por favor, pelo menos o mítico. Imagina se a gente pegar o secreto mítico. Comprei, comprei família. E eu comprei, toma. Ai gente, pegou só um lendário. Nossa, nossa. Decepcionado agora. Estou decepcionado com isso. Mas vamos ter equipe best aqui, cara. Fiquei meio triste, meio abalado aqui. Beleza. Vamos comprar o segundo. Segundo foi também. Vai. Vai, por favor, por favor. Secreto, shine. Toma. Lendário. Pô, que tristeza. Nossa, que bad. Bom, falta somente um dia e 10 horas pra próxima atualização do Anime Warriors 2. E tem uma coisa que eu preciso fazer antes dessa nova atualização. Porque eu ainda estou muito fraco aqui no jogo. Atualmente aí, eu consegui pegar vários personagens míticos. Porém, nenhum deles veio com nenhum buffzinho, né? Porque aqui no jogo tem como você vir com algum personagem mítico buffado. Então, a gente infelizmente não conseguiu nenhum. E mesmo que eu tenho vários míticos. Então, o que eu vou estar fazendo aqui nesse vídeo? Eu vou estar desbloqueando todos os meus míticos. Porque eu vou vender esses míticos que eu tenho. Pois é. Eu vou vender todos. Porque não me interessa. Então, vou vender todos. Prontinho. Vou usar somente esse mítico aqui. Deixa eu usar todos. É pro level 67. Pronto. Usei. E ele já está dando 203 mil de dano. E como vocês podem ver ali também, a gente farmou 219 bilhões. Então, hoje eu vou ficar girando, tá bom? Eu quero tirar pra ver se eu consigo pegar um secret. Ou talvez até o mesmo o gom buffado, cara. Pra gente ter um personagem mais forte. E eu vou explicar pra vocês o meu plano. Mas antes, deixa eu tirar essa roleta aqui. Vai que a gente consegue pegar um personagemzinho raro. E a gente pegou força. Beleza, né? 2x força. Beleza. Então, como vocês podem ver aqui, eu estou com 20 livros de Hunter Box. Que significa que? Com 15, eu consigo fazer um gom mítico shiny. E como vocês podem ver, esse meu gom tá level 115. Então, eu quero girar a noite toda aqui, família. Eu quero gastar todo o meu dinheiro aqui. Ficar aí cerca de 12 a 13 horas aqui dentro do jogo. Pra ver se a gente consegue pegar um personagem melhor. De gom ou até mesmo secreto. Porque se eu não conseguir, eu vou usar esse gom adulto. Pra fazer um gom mítico shiny. Pra gente ficar mais forte. Porque o meu personagem mais forte atualmente. Dá 19 milhões de dano. E eu também tenho alguns boosts que eu quero usar. Por exemplo, esse boost shiny aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Já que a gente não tem nenhum de luck. Eu vou comprar uma porçãozinha de luck. De 10 horas, tá? 10 horas, família. Vai custar um pouquinho caro isso daqui. Então, deixa o like e se inscreva no canal, tá? 10 horas, tá? O restante aqui a gente não vai precisar. Apesar que eu vou farmar no Team Task aqui. Pra gente não perder tanto, né? Então, tá. Eu acho que eu já tô preparado já. Vou ativar os 10 horas aqui. Beleza? Eu vou ativar aqui também a 1 hora de shiny. E também aqui esses 20 minutos. E vambora. Vambora que eu já tô perdendo tempo, família. Eu já tô perdendo tempo. E eu quero muito, véi. Cara, eu espero que eu consiga pegar um mítico shiny. Ou um mítico buffado também. Ou até mesmo um secret. Eu tô muito ansioso pra ver que a gente vai conseguir. E avisar pra vocês que saem os novos acessórios lá na minha loja do Roblox. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E eu quero pedir pra vocês também entrar no nosso grupo do Roblox, tá bom? É só clicar em entrar no grupo. Que você já vai fazer parte da família MadTW. É isso. Acabou não dando muito certo a primeira tentativa que eu tentei fazer com as 10 horas. Porque eu fiz tudo errado. Porém, eu fiquei um pouquinho de tempo girando aqui. E o seguinte, eu peguei 80 personagens, como vocês podem ver ali. Eu ainda tô com 6 horas faltando aqui de luck. E eu preciso ser rápido. Então eu vou coletar esses mais 10% aqui de sorte. Nice. Ah, deixa eu aproveitar e coletar esses boostzinhos aqui, ó. Que a gente pode... Opa, 2x, cara. Vai ser legal. Vai ser 20 minutos de shiny. Porém, shiny também não é muito bom. Mas eu vou ativar esse impulso de uma hora de secret também. Pra ver se a gente consegue pegar um secret. Porém, toma. 80 personagens... É, já vi. Não veio um secreto. Pô, agora eu fiquei triste. Não veio um secreto. Será que veio um gom bufado? Deixa eu ver. Opa, veio um. Opa, calma. E que veio dois, parece. Level 61, 150 mil. Olha lá. Opa. Ah, veio vários. Caraca. Agora que eu tô vendo. Veio vários, ó. Esse aqui tá level 71. 61 na real. E tá com 173 mil. Esse tá 61, 115. Perfeito. Nossa, tem como trocar o nome dele? Eu queria modificar o nome dele. Bom, pelo visto não tem. Eu tava upando esse gom aqui. Eu tô com vários goms já. Caraca, agora eu tô muito, muito, muito feliz. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar esse gom aqui. 173. Ah, e tem outros, tá? Tem outros. Deixa eu até coletar esses negocinhos aqui, ó. Das missãozinha. E deixa eu aproveitar e rodar aqui pra que a gente pegue um luckzinho. Se a gente pegar, seria god, hein? Ih, ih. Ó, luck. Ah, não. Eu tô com muita sorte. Não é possível. Bom, deixa eu testar uma coisa aqui. Level 62. Dá 126. Tá. Esse aqui é 61. Esse aqui é 61 também. Ó, esse daqui também dá, viu? Mas esse daqui é o meu mais forte. Esse daqui também veio 150. E esse daqui 150. Caraca, esse daqui vai ficar muito forte, tá? Esse daqui eu quero fazer ele ficar muito forte. Porém, eu vou ativar os boosts aqui também, ó. Toma aqui. Mais 30 minutos de luck. Mais uns minutinhos de luck. E 20 shine aqui também. Perfeito. Vambora. Vamos continuar porque tá dando sorte. Já passou um pouquinho mais de tempo. E vamos ver qual peso a gente conseguiu pegar. Até as taskzinhas aqui tá sendo completadas. Ah, e boostzinho. Ó, luminoso. Perfeito. A gente acabou pegando aqui cerca de uma hora. E eu vou até usar quando a gente for voltar a girar. Porque ainda tem duas horas e meia. Então vamos ver os guerreiros aqui. Infelizmente o secret tá bem difícil. Mas assim, ó. 12.6 milhões. E se liga só. Toma. 19 milhões, família. A gente deixou o personagem mítico aqui. Level 115 máximo. 19 milhões de dano. E ele tá dando a mesma coisa do que o meu controller, cara. Que é um personagem de Robux. A gente tá muito forte. Ah, e eu também tô começando a upar outro gom adulto. Que tava dando 150. Opa, level 64. Ó, louco. Mas level 64 não é tão bom não. Foi um aqui, ó. Level 150 não é um buffzinho extraordinário. Porém, né família? É o que a gente tem. E no final do vídeo a gente vai fazer esse gom aqui. Shine. Que eu quero ver a força dele, tá? E ainda vou tentar pegar uma passiva boa nele. Mas vamos continuar rodando. Mas antes eu tiver isso aqui, ó. Uma hora de shine boost. Vai que a gente pega um mythical shine também aí. Aí eu fico feliz. Já acabou todos os meus looks, infelizmente. E tem até a taskzinha diária. Mas eu vou deixar essa task diária pra lá. Porque a atualização falta 13 horas pra nova atualização. E assim, vamos ver o que a gente conseguiu. Porque eu fiquei muito, muito tempo. E olha só. Meu IPC atual é de 1.2 milhões. Tempo de jogo eu só tenho 2 dias. Só que ovos abertos a gente tem mais de 224 mil. E foi basicamente nesse mundo. Então vamos ver qual é o IPC que a gente conseguiu pegar. E toma. Foi. Tá. Pelo visto é secreto. Infelizmente secreto não veio. Porém, o que eu quero ver são os gom, né família? A partir de eu ver. Level 62, 63. Ou level 61. Esse aqui é mais forte. Esse daqui também. E esse daqui, 153. É. Né, a gente não conseguiu nenhum outro gom assim. Bem forte não. Porém, a gente tem esse gom aqui. De 19 milhões de dano. E agora a gente vai transformar ele em shine. Vai ser o meu primeiro personagem em shine. Eu tô ansioso pra isso. Porque eu demorei muito tempo, família. Tipo, muito tempo. Então, eu acho que a gente tem que escolher... A gente tem que desbloquear alguns goms. Eu vou desbloquear alguns goms aqui. Tipo, desbloquear esse e esse daqui. Pronto. E agora a gente seleciona esse aqui, ó. Dei 19 milhões de dano, ó. Deixa eu ver certinho. Selecionei. Nice. Gom adulto brilhante. Nossa. Toma. Já foi, família. Pega. Nossa. Que personagem lindo, cara. Deixa eu ver ele. Quanto de dano? 32 milhões de dano. É somente o meu personagem mais forte. Caraca, 32 milhões de dano. Bom, e como eu falei, eu vou tentar pegar uma passiva legal nele. Vai, eu tenho 11 chances. Cadê ele? Aqui, ó. O meu mais forte. Gom adulto. Vamos rodar aqui normalmente, vai. Ai, eu rodei por material. Nossa, não era pra rodar por material. Nossa, já fiz errado. Ai. Ah, mas eu também só tinha um, então. Tudo bem. Vai. Vamos ver. Opa. Ah, isso aqui é pra upar mais rápido, se eu não me engano. Tá, não tenho tanta certeza, mas já foi também. Vamos ver. O próximo é o mesmo. O próximo vinha um força 3 em pelo menos... Nossa, força 1. Bom, força 3 seria legal pra esse personagem. Mas não vem nada de bom e eu só tenho mais 6 chances. Ai, caraca. Épico tá vindo. Porém, não é o épico que a gente quer. Vai. Ai. Ó, a gente pegou força 2 nele, hein. Ó, dá 35 milhões, mas eu queria alguma coisa melhorzinha. Vai que a gente tem chance ainda. Vai que a gente tem chance. A gente tem mais 4 chances. Força 1 a gente não quer. Tá, agora falta ali 3 chances lá em cima. Caraca, isso daqui é a pior passiva que tem, né? Passiva, que tá vindo toda hora e eu não quero... Mentira. Ai, olha isso, família. Olha isso, cara. Mano, é possível. Ai, cara. Nossa, foi por muito pouco. Eu ia ficar muito feliz. Tá, vamos rodar de novo. E... É, força 1. Último giro, família. Infelizmente. 3, 2, 1. Foi. Foi. Vai vir o quê? Vai vir o quê? É, força 2. Tá, eu vou ficar. Eu vou aceitar. Eu vou aceitar. Eu aceitei o jogo. Eu aceitei. Eu aceitei e eu vou ficar com ele aqui. Ele tá bonitinho, dando 35 milhões de danos. Tá perfeito. Tá perfeito. Bom, pelo menos a gente tá mais forte pra próxima atualização. Tchau. 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 Tchau.